Olá de novo? Ok, estão ao ouvido, ótimo. Bem-vindos outra vez à segunda sessão que vamos ter aqui no Building Future, no palco do Code 1. Vai ser uma sessão que se chama Automate and Speed Delivery with Kubernetes, de Ovion Case Study. Vai ser apresentada pelo Rui Violante, da Sci-One, e pelo Miguel Vilaques, da Ovion Digital Director. Aproveitem. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui e obrigado à Microsoft por nos ser convidado para fazermos a apresentação deste caso. E como estávamos a falar, não nos aparece nada. Ok. Nós vimos então falar um pouco sobre o caso da Ovion, da adoção de Kubernetes em AKP. Mas antes de mais, vamos falar um pouco então do que, de quem é a Ovion. E a Ovion é uma empresa da indústria farmacêutica portuguesa, criada curiosamente em 1959, e que está distribuída, tem uma presença internacional em diversos países, como Estados Unidos, China, Índia e em vários países da Europa. Ovion produz princípios ativos para a indústria farmacêutica mundial. Inclusive, se não estou enganado, e o Miguel depois há de confirmar, tem muitas patentes, o Centro de Investigação em Nova Jersey, com diversos de investigação e patentes certificadas pelo FDA? Exatamente. E é uma empresa que, desde sempre, tem vindo a inovar. E é nesse sentido que faz, que eu falei com o Miguel, que nós falámos com o Miguel, se poderíamos ou não expor toda esta nova realidade que a Ovion está a passar, de transformação digital. E, para isso, vou chamar aqui o Miguel, que é o Senior Director de Digital da Ovion, para falar então um pouco sobre este caso. Obrigado. Muito bom dia. O meu nome é Miguel Rilares. Eu juntei uma Ovion há cerca de dois anos, tenho estado em tecnologia já há 30 e tal anos, e comecei a trabalhar na Ovion, a referência da administração, regerir um projeto de transformação digital. O primeiro ano que eu estive lá foi, realmente, como consultor externo, e agora estou há um ano como diretor digital da empresa. Que eu não sou bem. O que é isto? Olá. O que é que eu falo? Ah, não, já está a funcionar. Ok, já está aqui. Pronto. Então, ao início, quando deram este desafio, eu pensava que transformação digital é mais outro clichê que a gente vê quando lê o jornal. Deixa-me só, então, passar para a frente. Pronto. Então, o que eu pensei, ao início, quando lancei neste projeto, é o que é que uma empresa, já com 60 anos, que vive num mundo muito físico, que está envolvido na produção de ingredientes ativos, pode fazer com uma transformação digital? Porque nós estamos habituados a ouvir a falar de transformação digital, e automaticamente pensamos num Spotify, num Amazon, num Alibaba, num Uber. Portanto, são empresas que utilizaram a tecnologia para criar um novo modelo de negócio. A Rovioni em si não vai utilizar a tecnologia para criar um novo modelo de negócio, mas realmente vai ver de que forma é que podemos alavancar na tecnologia para fazer o nosso trabalho melhor. Portanto, quando iniciámos o nosso processo de transformação digital, em vez de ser uma iniciativa totalmente liderada por tecnologia, nós parámos, assentámos e vimos de que forma é que queremos liderar este processo de transformação digital com base em necessidade de negócio. Portanto, a Rovioni é uma empresa com 60 anos, não é uma empresa que está na bolsa, portanto, a nossa preocupação não é trimestral com os forecasts que vão sair cá nos mercados. Sendo uma empresa privada, nós estamos só preocupados é com a continuidade do negócio e de estarmos cá daqui a 60 anos também. Portanto, a nossa preocupação é realmente um crescimento orgânico, um crescimento sustentável. E em si, a Rovioni, para garantir esta sustentabilidade, está sendo sobre 4 pilares fundamentais. Estes pilares são basearmos sempre e ter a inovação sempre presente em todo o trabalho que a gente faz, garantir tudo o que nós fazemos e, sobretudo, nesta transformação digital, ter sempre o cliente no centro de tudo o que nós fazemos, de forma a garantir que qualquer esforço que a gente está a fazer, conseguimos garantir que haja um benefício para o cliente. Em si, o que nós conseguimos dar partida a nível de tecnologia é realmente nos focar na excelência operacional e garantir que as ferramentas tecnológicas sejam um enabler para a excelência operacional. Mas o mais importante deste pilar, realmente, é nos focar no team member da Rovioni. Há uma tendência a dizer que a pessoa mais importante é o cliente, mas a minha visão pessoal, acho que o mais importante ainda do cliente, é o team member. Porque só com team members felizes é que nós podemos garantir que vamos ter clientes felizes. E o que acontece é que, tradicionalmente, a experiência de um team member em qualquer empresa com sistemas tecnológicos nunca é uma experiência muito satisfatória. Sobretudo, com o nível de expectativa, hoje em dia, com os telemóveis e com as apps que a gente tem e que estamos habituados, a nossa experiência no ambiente empresarial nunca é tão simpático como estamos habituados. Portanto, é importante, nesta iniciativa de transposição digital, nos focarmos muito também no empregado. Portanto, a primeira coisa que fizemos, a nível agressional, se a gente ia realmente fazer um leveraging a nível de inovação, tivemos que estruturar toda a área digital. Nós tínhamos várias áreas digitales da empresa e decidimos juntá-las todas num âmbito só, num âmbito digital, para ter uma visão, um roadmap e uma missão. Mas o importante, ao fazer esta reorganização na área digital, é que tínhamos que garantir uma continuidade do trabalho que estava a acontecer. Não podíamos trazer muita disrupção, se queríamos também trazer inovação. Portanto, aqui em nível organizacional, nós temos no centro o IT tradicional, que gera a infraestrutura e garante que as luzes se mantenham acesas 24-7. Depois, o que é que a gente tem? Temos a área de Business Applications, que são os gatekeepers das soluções que são entregues aos utilizadores. E depois, então, toda a componente criativa que nós tínhamos originalmente no Business Application, decidimos traí-la cá para fora. E temos uma área de Application Development e uma área de Data Science e Digital Systems, que podem ter uma ideia, montar um POC. Se o POC tem pernas para andar, passa para o Application Development, é desenvolvido uma solução mission critical, que depois é entregue aos Business Applications para fazer o deployment para os utilizadores. Também tínhamos a área de Operational Technology, a área de automação, que fazia a gestão da produção automática. E, portanto, isso agora também faz parte do digital, porque era uma área que estava completamente desassociada. E, portanto, trouxemos e juntávamos. Portanto, no fim do dia, quais é que são os nossos Guiding Principles? O que acontece com uma empresa já com 60 anos é que, se calhar, tem 30 anos de legacy de sistemas. E, no fim do dia, há uma tendência de utilizar o que eu chamo de utilizar sistemas informáticos, como o que eu chamo Glorified Word Processes. Porque o paradigma é sempre as pessoas fazem o seu trabalho, fazem os seus registros nos sistemas de papéis e depois vão para o SAP ou vão para os sistemas informáticos e lançam esses dados para dentro dos sistemas. E temos que fazer uma inversão total deste paradigma, porque o nosso objetivo é termos sistemas onde temos simplesmente um single version of the truth. Portanto, não podemos ter um leque de sistemas que não têm opinião sobre o que é verdade. Portanto, no fim do dia, o nosso objetivo aqui, a nível de transformação digital, temos de nos focar nos nossos core systems, que são os nossos sistemas de laboratórios, no SAP, no Manufacturing Execution Systems, que são soluções que implementam procedimentos e que automatizam estes procedimentos, garantindo que a informação que é gerida é gerida de uma forma validada, para garantir que, no fim do dia, se a gente quer saber o estado de um equipamento, se ele está limpo e pode ser utilizado na produção, não é porque tem um rótulo a dizer lavado, é porque no SAP ele diz que tem o seu histórico, é um logbook eletrónico e que mantém o seu estado atualizado, e é isso que nós temos de basear. Portanto, nós temos várias iniciativas a decorrer, temos o SAP, que já foi instalado há vários anos, temos agora na implementação de um sistema que é o Electronic Lab Notebooks, que gera todos os laboratórios, onde acabámos com os livros do logbook, onde todos os resultados analíticos são logo lançados nos sistemas de ELN, e também temos uma iniciativa agora da implementação do Manufacturing Execution Cycle, para fazer o Life Cycle todo, desde o warehousing até a produção, de uma forma completamente automática. Agora, o objetivo é que nós queremos ter esta informação para dar apoio às decisões e ter esta informação disponível um bocadinho por todo lado. Portanto, há um esforço enorme a nível de integração para garantirmos que temos integração entre os sistemas todos, que temos um single version of the truth, e que essa informação esteja disponível no sítio certo onde ela tem que estar. Portanto, o que acontece é que temos que também lidar com os sistemas de legacy. Hoje em dia, estamos todos habituados a nós telemóveis, e para grande parte, muitos destes temas, nem sequer interface web temos. Portanto, há muito esforço que estamos a fazer agora a nível de integração, montar APIs internas, e também fazer desenvolvimento de aplicações web, em HTML5, onde, através destas APIs, podemos comunicar com sistemas de legacy que não têm interface de telemóvel. Portanto, temos agora interfaces móveis, em devices, em tablets, em telemóveis, que estão, por exemplo, a falar com um sistema de laboratório que já tem 15 anos, ou mesmo com o nosso sistema de SAP. E no fim do dia, nós temos single version of the truth, temos a informação disponível um bocadinho por todo lado, então, finalmente, podemos começar a dar apoio de smart decisions, podemos começar para a área de artificial intelligence e machine learning, porque só uma vez com dados limpos e validados que sejam fiáveis, é que podemos, então, começar a fazer data science com pés e cabeça. Portanto, a nível da arquitetura, nós, no fim do dia, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma coleção de sistemas, cada ano trazemos mais sistemas para a nossa arquitetura, e, no fim do dia, tínhamos end-to-end integration entre todas as nossas soluções, o que se tornava realmente caótico. Portanto, nós optámos por, basicamente, implementar uma API nossa, que seja independente das soluções, para criar uma energia e um vocabulário interno, que seja independente dos vocabulários, das aplicações. Portanto, no fim do dia, em vez de ter o sistema de laboratório a comunicar com o SAP, ou ligar, ou comunicar com o CRM, nós agora, o que é que a gente tem? Temos uma comunicação bidirecional entre a nossa API e cada sistema independente. Portanto, se um sistema quer comunicar entre o SAP e o LIMS, ele comunica através da nossa API. O que nos facilita, no nosso esforço de descontinuação de sistemas legacy, se queremos, mais tarde, retirar o LIMS e pôr uma solução nova, temos um só ponto de contacto documentado onde podemos fazer isso. Mas esta API não é só para poder também fazer a integração entre os sistemas cooperativos, mas também é a API e o backend de microserviços para poder trazer dados dos sistemas cooperativos para o nosso interface, que a gente chama de NS4. O objetivo do NS4 é que qualquer empresa onde tem operações complexas, acaba por ter um leque de sistemas informáticos. E no fim do dia, temos 10, 15, 20 sistemas. E se a gente quer montar uma imagem mental do que está a acontecer no negócio, vou ter que aceder a uma multitude de sistemas, vou ter que ter formação em uma multitude de sistemas, vou ter que ter os sistemas instalados no meu PC. E o objetivo é de montar interface em HTML5, que sejam representativas da audiência que vai consumir esses dados, que por sua vez, através da API, vai buscar os dados aos vários sistemas cooperativos. Portanto, o objetivo aqui é realmente trazer o paradigma que eu chamo de home banking model. Todos nós fazemos home banking, nunca nenhum de nós foi uma ação de formação de home banking, e nenhum de nós tem o manual de home banking. A gente olha para os dados, a gente reconhece e, portanto, sabemos atuar sobre eles. E é precisamente esse mesmo paradigma que estamos a trazer para a frente para os team members da Rovion. Mas a API que nós estamos a montar não só comunica com os sistemas cooperativos, mas também liga com os sistemas de automação e com todos os sistemas de processo e de utilitismo também. Agora, aqui a grande questão, nós passámos todo o ano de 2000 a ver-se livre de um legacy de desenvolvimento que tínhamos feito na década dos 90 e que nos trouxeram um grande, grande caos. Portanto, a grande pergunta hoje em dia é is to code or not to code? Essa é a grande pergunta. E aqui o que acontece é que, sobretudo na Ovion, onde é uma indústria muito regulamentada, há certa regulamentação que até determina e controla o estado de validação dos sistemas informáticos, o que atua como uma grande barreira à inovação e ao desenvolvimento. Portanto, nós temos sistemas que queremos fazer atualizações, temos que fazer um esforço enorme de validação também sobre essas soluções. e aqui há uma necessidade enorme se nós queremos inovar e queremos tirar a partir da oportunidade é realmente ter uma capacidade muito forte de responder a necessidade dos utilizadores. Portanto, aqui é que a gente pode virar para as outras empresas de tecnologia para ver o que é que eles estão a fazer de certo. E eu li alguns onde a Amazon põe cá para fora software cada 11 segundos. Portanto, através deste novo modelo de DevOps, de Continuous Integration e Continuous Development com Automated Testing, Automated Testing, temos aqui uma possibilidade de fazer exatamente a mesma, de dar resposta às necessidades dos utilizadores de forma rápida e contínua. Portanto, aqui, os nossos objetivos aqui é que nós queremos dar resposta rápida aos utilizadores, queremos intervassos móveis sobre as soluções legacy, queremos garantir que temos single version of the truth e queremos ter interfaces que são desenhadas para o trabalho das pessoas e que não sejam uma visão vertical que os sistemas operacionais por si oferecem. E, portanto, aqui a nossa decisão é que isto não é através dos vendas e de consultores que vamos lá chegar. Nós, internamente, temos de ter esta capacidade de o fazer internamente para atingir estes objetivos. portanto, é óbvio que vamos manter o conceito de best of breed, vamos sempre, se há um software que é um commodity, vamos buscar esse software ao mercado. Mas tudo o que tem a ver a nível de integração e montar interfaces para entrega de dados aos utilizadores, decidimos que isso vamos ter que o fazer nós próprios e, sobretudo, fazer functional gap fulfillment a nível de sistemas operacionais. E, portanto, então, aqui é que vem, então, a integração com a tecnologia e nós realizámos que era fundamental para nós termos a capacidade de ter independently deployed microservices, porque era a única forma que a gente podia fazer uma entrega de nova funcionalidade sem comprometer o estado de validação dos microservices que já tínhamos instalados. Portanto, para aqui, a metodologia DevOps foi fundamental, ter a capacidade de fazer continuous integration and continuous deployment, não ter projetos de seis meses, mas ter entregas semanais ou mesmo diárias. Portanto, isto foi fundamental se esta a direção que a gente queria optar, tínhamos que nos concentrar nas novas tecnologias de cloud, de Docker, de AKPS, de SQL Service as a Service. E o que a gente decidiu em optar em Docker e cloud é que isto era a plataforma não só para desenvolvimento interno, mas também uma estratégia fundamental para a nossa estratégia de cloud para migrar soluções internas comerciais para a cloud. É óbvio que se a gente tem cento e tal servidores virtuais, não vamos montar cento e tal servidores virtuais na cloud. Não é para isso que a cloud existe. mas agora o que acontece é que nós pomos pressão nos nossos vendas de software comerciais a dizer quando é que vamos ter soluções de Docker que correm em Kubernetes. E eventualmente todas as soluções vão correr em Dockers e em Kubernetes e é uma forma da gente poder pegar na complexidade que a gente tem on-premise e chutá-la para um mundo que é muito mais seguro na cloud. E portanto, no fim do dia as nossas decisões é porquê a cloud e realmente como temos vários várias unidades industriais espelhadas pelo mundo não faria sentido termos soluções on-premises que haviam de dar vantagem a um site mas se houvesse problemas de conectividade os outros sites perdiam-se a conectividade. Portanto, para nós ir para o cloud é fundamental não só por essa razão mas por razões de segurança e de business continuity e porque a KPS originalmente até tivemos uma ideia louca de montarmos um cluster de Kubernetes on-premises mas o Rui rapidamente disse que seria uma loucura que não trazia grande vantagem mas o Rui depois vai falar nesse assunto. Portanto, realmente a KPS porque começámos a montar micro-serviços originalmente tínhamos poucos containers agora estão a crescer e por causa dessa orquestração só o Docker por si não é suficiente. Portanto, o objetivo da KPS realmente é por causa também da simplicidade de disaster recovery e também um de grandes objetivos é que queremos também passar de SQL services on-prem para serviços de SQL services as a service na cloud e isto uma grande razão é por razões de segurança com o problema que temos hoje em dia de ransomware como o problema que aconteceu na Merck para nós é fundamental que os detendedores dos dados que são as bases de dados não estejam presentes na nossa rede. nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos ter um ataque vamos ser infectados com ransomware e no fim do dia eu não me preocupo que todos os portáteis e todos os servidores vão para o lixo e amanhã a gente faz um restore e põe-nos a funcionar desde que as bases de dados não estejam presentes na nossa rede mas que estejam num sítio totalmente externa para que não haja propagação desse ransomware para as nossas bases de dados. No fim do dia isto é tudo muito bonito mas como lá chegar portanto tivemos alguns fundamentais que é importante montar uma equipa interna de aprender de ver o que é que a gente não conhece o que é que é importante e depois entrar em parceria com uma empresa de tecnologia que nos vai ajudar a trazer esta tecnologia para podermos absorver essa tecnologia e nós escolhemos a Sci-One porque eu não sei mas há uma história por trás disso e portanto com a Sci-One foi importante sobretudo para trazer então todo um conhecimento quer dizer nós somos uma empresa muito tradicional muito preocupada com o regulador e portanto éramos bastantes conservadores a nível tecnológico e portanto foi bastante difícil para trazer para dentro da empresa conceitos como cloud conceitos como Kubernetes SQL Service as a Service e para isso o trabalho de Sci-One foi fundamental para nos ajudar a fazer esse passo nós quer dizer no fim do dia a nível de tecnologia quer dizer a Rovion sempre foi tradicionalmente uma empresa muito Microsoft mas com o passar do tempo também começamos a utilizar soluções mais open source também agora estamos a utilizar o Linux Python todo o trabalho de Data Science é feito em R também começamos a utilizar no ciclo de IBIS estamos a utilizar Mongo e portanto agora com a ajuda aqui da Sci-One vamos finalmente passar isto tudo para a KPS em azul ok obrigado Miguel se quiseres continuar sim bom então continuando como o Miguel disse e bem toda a questão de segurança todas as preocupações que nós temos na nossa infraestrutura on-prem a OVION não sofre de um problema a nível de data center de configurações de arquitetura não a OVION pensa um pouco mais à frente e essa é a questão a OVION tem uma infraestrutura multi-site com high availability com DR backups tudo aquilo que nós encontramos num data center normalíssimo hoje em dia no entanto continua a ter as preocupações para o futuro tanto a nível de segurança com ransomware como silos crescimento um longer time para no go to market nesse sentido a OVION contactou-nos e eu espero hoje em dia que a OVION já saiba do porquê de nos ter contactado e nós aceitámos o desafio sentámos com a OVION e então desenhámos um statement of work um statement of work que seria dividido em duas fases com diversos espaços sendo os quais o primeiro diversas sessões de esclarecimento isto porquê porque quando falamos em cloud quando falamos em Kubernetes containers nós não estamos a falar de uma infraestrutura aquela que nós estamos habituados estamos a falar de uma mudança de mindset e é aqui a chave portanto essas sessões acho que foram o key point para esta mudança que está a ser efetuada agora na OVION depois foi a escolha da solução e quando falamos de escolha da solução existem diversas opções no mercado desde a criação de um cluster de Kubernetes Vanilla que toda a gente sabe pode ser uma grande dor as soluções Enterprise e desses pontos tirámos aqui o denominador que era a Azure OVION já utiliza a Azure portanto fazia todo o sentido que o OVION continuasse a utilizar esses serviços para a sua nova infraestrutura propusemos então um desenho de arquitetura que foi aprovado pelo OVION foi discutido em conjunto com o OVION e aqui está mais um fator chave que é isto é uma parceria no fundo este desenho não é um desenho que é criado pela Saiwan não este desenho é um desenho que é criado em conjunto com o OVION é a grande diferença não estamos aqui apenas como um fornecedor mas como um parceiro e definido por fim o plano de DevOps que o OVION pretende implementar depois na segunda fase então todo o setup começando primeiro por um ambiente de demo uma mini demo onde nós mostramos a potencialidade que o OVION pode tirar da Azure e do AKPS e estamos então depois com a implementação de Kubernetes containers e por fim um report com todo o processo de implementação sempre em conjunto atenção com Microsoft Microsoft neste ponto foi um fator também decisivo agora porque a AKPS bem principalmente pelo Elastic Provisioning a possibilidade de ter aqui um auto-scaling event-driven ou seja eu posso ter um pico de utilização de recursos e aqui tenho o meu scaling automático dos meus pods ou até dos meus nós do cluster posso utilizar integrar com ACIs por exemplo da Microsoft naquele período específico tenho a possibilidade de integrar com o meu Active Directory da Azure aproveitar a solução existente da monitorização da Azure ou Azure Monitor para monitorizar também esta solução ou seja eu tenho aqui todo um ecossistema de possibilidades que posso aproveitar uma vez que já sou já utilizo o recurso de Azure a solução proposta foi então um cluster de 3 nós nesta fase inicial com os meus pods o meu name space com a utilização de load balancer para balancear o meu serviço pelos meus pods e a integração com o RBAC todas aquelas questões de segurança que estávamos há pouco a falar o RBAC é importantíssimo eu tenho aqui que saber a quem é que eu estou a delegar competências para efetuar alterações no meu não é no meu cluster mas no meu ambiente para além disto como falou e bem o Miguel temos também a integração com Azure SQL Azure Volumes e Cosmos DB no fim temos então toda a parte de DevOps que será o próximo passo já estamos a trabalhar com os pipelines onde eu vou criar todos os meus pipelines para a criação dos meus ambientes de desenvolvimento qualidade e produção o Azure Registry onde eu vou colocar as minhas imagens o Azure Repers para o meu versionamento e a nível de segurança de autenticação das minhas soluções o Azure Key Vault falando então da arquitetura temos os data centers da Avion no Headquarters com os Remote Offices e o que nós propusemos então foi termos a ligação VPN ou Express Route numa solução que vai estar distribuída por duas regiões uma delas produção onde eu tenho o meu Azure SQL que vai replicar para o meu site da ER e tenho também tudo o que é Azure Volume para o segundo site a nível do cluster optámos então por não termos aqui qualquer replicação e aí sim se um cluster cair é rápido de criar um novo cluster no site remoto e dedicarmos então associarmos aos dados do Azure e do Azure Volumes neste momento como estava a falar já fizemos uma demo estamos no processo de implementação de um ambiente de teste em que o Avion vai utilizar para quê? para todo o processo de adaptação e eu estou-me a lembrar da sessão anterior em que se fala que este período em que se falou que este processo não é um processo que seja imediato é um processo de aprendizagem é um processo de adaptação é um processo de mudança de mindset aqui é o que nós estamos a fazer estamos a aproveitar então todo este processo para ajudarmos ao Avion a adaptar-se àquilo que é o ambiente de Kubernetes em Azure por fim a definição de pipelines testes e não sei se repararam na frase inicial é uma frase que quando eu cheguei ao Avion no outro dia olhei estava na recepção e mencionei ao Miguel Miguel nós temos que utilizar esta frase no evento do Building the Future porque efetivamente é disto que se trata dentro do Avion da inovação nós estamos aqui perante uma empresa que se adapta àquilo que é a realidade do mercado ao presente não estamos perante uma empresa que quer antecipar o futuro e para isso Avion e ainda bem muito obrigado contactou-nos e adotou então esta solução de Azure Cabernet e Services muito obrigado a todos obrigado Avion obrigado Microsoft Obrigada Rui e Miguel perguntas temos aqui ainda alguns minutinhos para perguntas não há perguntas? 45 44 estamos encantados já agora aproveito enquanto estão a pensar está aqui uma está aqui uma Ricardo ótimo obrigado por terem participado já agora e falaram começaste ao início que montar um cluster de Kubernetes on-prem não e eu enquanto montar um cluster de Kubernetes on-prem não é boa ideia eu também concordo quero só elaborar um bocadinho e eu aqui desculpa Ricardo e o Miguel sabe ainda no outro dia tivemos a falar Avion não tem uma questão de recursos no on-prem atenção não se trata disso é uma questão de mudança uma questão de visão para o futuro mindset portanto a criação de um cluster on-prem não fazia sentido para a Avion mas mesmo assim era uma questão de princípio embora temos essa capacidade é completamente absurdo de ter recursos muito capazes com um skill set quando as coisas estão-se a tratar tudo como um commodity e portanto o objetivo deste esforço de transformação digital é nós podermos focar onde trazemos valor acrescentado e chutar lá para fora complexidade com a qual a gente não se quer preocupar e portanto tentar montar um Kubernetes on-prem tínhamos que ir buscar um especialista de Kubernetes quando hoje em dia basta escrever um deployment file lançá-la no AKPS e temos o problema resolvido e vamos verificar a própria gestão do cluster Kubernetes nós não temos acesso aos masters os masters são geridos pela Microsoft eu não me quero preocupar com essa situação infraestrutura a engenharia não me preocupar com coisas mais importantes portanto faz todo o sentido que esteja numa cloud neste caso Azure ainda bem do que estarmos a criar uma solução on-prem onde para além da gestão do Kubernetes em si teríamos toda a parte que está por baixo toda a parte de infraestrutura e para uma empresa que realmente está a antecipar aquilo que será o futuro estar-se a preocupar com aquilo que vem do passado não faria sentido obrigado mais perguntas antes ótimo olá bom dia tenho uma dúvida ou seja nós da empresa no que respeita a deployment utilizamos vários tipos de tecnologias dentro da empresa e um dos maiores desafios que temos foi estamos agora a fazer essa transformação para o Azure DevOps que é que tipo de que forma é que nós podemos melhorar os nossos agentes as nossas pools etc para responder a todos estes todos os diferentes tipos de tecnologia ou seja nós temos equipas que estão a trabalhar com diferentes versões de software por exemplo o Node e nós temos que conseguir produzir artefactos mediante as versões de softwares e frameworks que eles estão a produzir nós estamos agora a pensar uma solução que vai com AKPS e etc para dockerizar os agentes de builds que tipo de soluções ou se tiveram algum desafio do género que tipo de soluções é que tem para isto neste momento ainda não tivemos esse tipo de desafio com artifacts portanto de artifacts ainda não tivemos esse tipo de desafio é um next step estamos a trabalhar nesse sentido mas o artefacts de terceiros ou internos são internos nós por exemplo temos equipas a trabalhar com uma versão de Node temos equipas que vão trabalhar com Netcore 3.1 temos outras com 2.1 ou seja depois há aqui problemas de compatibilidade se estivermos a usar tudo dentro da mesma máquina portanto nós queremos criar imagens com várias versões dispará-las conforme o tipo de software que estamos a tentar compilar o que acontece é que hoje em dia com containers e com Kubernetes e com REST APIs diz-se que há uma flexibilidade total para cada um escolher a sua ferramenta mas no fim do dia isso é muito difícil de gerir porque se você tem um grupo com uma equipa com um skill set se consegue concentrá-la em menos ferramentas consegue produzir mais quer dizer nós aqui internamente estamos um bocado numa situação de blank slate e portanto tivemos quer dizer temos temos algum legacy mas dissemos não fazemos não vamos fazer rigorosamente mais nada com o legacy está completamente frozen e o que é que nós estamos a fazer estamos a utilizar com a nova tecnologia que realmente reduz-se a Angular para front-end e Node.js no back-end o que é que nós estamos a fazer temos a solução de legacy que ainda estão deployed com milhares de utilizadores mas está completamente frozen portanto feature updates o que é que estamos a fazer estamos a fazer feature updates no novo interface que falam sobre a mesma base de dados nem vão falar com o back-end da solução e o objetivo gradualmente é todo o feature set de aplicações legacy que nós temos tudo o que é user facing vão migrar para a nova interface que falam com a mesma base de dados tudo o que é coisa que é de configuração administração mantém-se na solução legacy e portanto gradualmente vamos fazer sprint para converter também mas para nós foi fundamental de nos focar num grupo de ferramentas e não ter a equipa a gerir e a manter soluções existentes em tecnologias de legacy queríamos evitar isso obrigada Miguel obrigada Rui e...